Música Oh meu Deus Sempre é muito bom buscar a sua face Quando entramos na tua presença Sim é um privilégio É motivo de agradecer De glorificar o teu nome É uma grande bênção Nós somos pessoas privilegiadas Nossos irmãos no mundo Em muitos lugares Vivem se esgueirando E se escondendo aqui e lá Para poder te buscar Nem sequer podem ter uma Bíblia livremente Eu te adorar livremente Nós temos as portas Abertas, o microfone Nas mãos E podemos cultuar O Senhor livremente E isso então faz de nós Pessoas privilegiadas Pessoas abençoadas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada meu Deus Pelo privilégio de te servir Por essa liberdade Que nós temos De buscar a sua face Muito obrigada Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos pecados E erros Senhor Se falamos alguma coisa Se fizemos que Entristeceu o Senhor Nos perdoa Algo que possa bloquear Um são E impedir a sua presença Que tem misericórdia de nós Perdoa as nossas falhas Os nossos erros Passa do teu sangue Sobre nós Mentes, olhos, ouvidos Boca, coração Passa do teu sangue Sobre pensamentos e sentimentos Passa do teu sangue Meu Deus Sobre cada um E venha o nosso encontro E se manifesta com poder aqui Fala aos corações Eu peço um são Poder Uma palavra revelada Transformadora E que nenhum saia Da mesma maneira Mas que possamos cultuar o Senhor Realmente com um coração rasgado Em espírito e verdade E chegar até a sala Que possamos chegar A sala do trono E atingir o propósito Pai, eu peço tanto Que o teu povo te conheça Nós vivemos a última hora O engano está por toda parte Tantas pessoas perdidas Confusas Mas eu oro por visão Eu oro por revelação Eu oro para que o Senhor Venha ao nosso encontro Eu oro para que venha Abençoar poderosamente Eu oro para um povo Conhecedor da verdade Praticante dela Um povo que deseja O Senhor mais que tudo Eu oro por uma palavra Revelada Entrando e dominando Os corações Nos cubra com teu sangue Nos perdoa Eu peço Que cada pessoa Esteja atenta Cada uma Que nenhuma Se disperse Eu oro Para que cada uma Seja atingida De alguma forma Eu oro Meu Deus Para que todos Sejam abençoados Que o Senhor Que o Senhor possa Recompensar Abençoar Falar E transformar Radicalmente Todos Eu oro para que o Senhor Visite cada templo Do Ministério Mudança de Vida Eu peço Visita agora Visita cada templo Visita cada líder Visita o nosso povo Em todo lugar Cubra todos Com teu sangue Eu peço A tua presença A cobertura Do teu sangue A tua palavra Sendo pregada Com responsabilidade E eu peço Que o teu povo Seja grandemente Abençoado Por intermédio Na revelação Da tua palavra Porque se a tua palavra Não falar E não mudar Nós não podemos Fazer nada A verdade é Que se uma pessoa Não for afetada Pela sua palavra Homem nenhum Poderá mudá-la Não há nada Que tem o poder De mudar uma pessoa Senão a sua palavra Então É isso que eu peço Que ela seja pregada E que o Senhor Me ajude a levá-la Com a devida Responsabilidade Ó meu Deus E E a entregá-la Como o Senhor espera Porque Ninguém pode mudar Ninguém Nem a si mesmo Mas a sua palavra Pode Quando ela entra Ela desce O coração Se estabelece Quando a revelação Acontece Então Uma mudança Absoluta É Acontece Eu repreendo Todas as obras Do mal Inveja Olho gordo Maldades Pragas Rituais malignos Atuações Demoníacas Eu repreendo Em nome de Jesus Toda atuação Demoníaca Para atrapalhar Roubar mentes Corações Roubar o trabalho Eu repreendo Em nome De Jesus Eu repreendo Agora Toda atuação Demoníaca Em nome De Jesus O teu sangue Tem poder Sobre cada um De nós Cubra-nos Com teu sangue Venha ao nosso Encontro Assuma o controle Do trabalho Fala aos nossos Corações E transforma Radicalmente A vida de cada um A começar por mim Porque Todo dia Nós podemos Dar um passo A frente E avançarmos Muito obrigada Pela vida Pela salvação Pelo nosso nome Escrito no livro Da vida Por todas as oportunidades Por essa oportunidade Maravilhosa Que o Senhor Está nos dando Nós chamamos demais E te agradecemos Demais Amém Senhor Amém Senhor Amém meu Pai Você Recebe o Espírito Que Espírito é esse Diga eu Bebo do Espírito Da palavra profética Para 2017 O Senhor Me colocará Por cabeça E não Por cauda Só estarei Por cima E não Por baixo Em nome De Jesus Amém Graças a Deus Sente-se um momento Por gentileza Vamos para Provérbios 8 Vamos ler Provérbios 8 Do 1 ao 14 Preste muito Atenção Nesta leitura Veja que leitura Esclarecedora Aliás Que escritura Transformadora São escrituras Como essa Que transformam A nossa vida Que tem o poder De nos direcionar E nos colocar No lugar De vitória O problema É que apesar De muitos Lerem Ouvirem Acabam Se esquecendo E passando Por cima Dela Então vamos lá Eu quero que você Traga a mente Ao corpo Que o seu espírito Seja dominado Pela palavra E isso só vai acontecer Se você Manter a atenção Em todo o tempo Olha isso aqui A sabedoria Está clamando O discernimento Ergue a sua voz Nos lugares altos Junto ao caminho Nos cruzamentos Ela se coloca Ao lado das portas A entrada da cidade Portas adentro Ela clama em alta voz A vocês homens Eu clamo A todos levanto A minha voz Vocês inexperientes Adquiram a prudência E vocês tolos Tenham bom senso Ouçam Pois tenho coisas Importantes Para dizer Os meus lábios Falarão o que é certo Do que é certo Minha boca fala a verdade Pois a maldade Causa repulsa Aos meus lábios Isso é a sabedoria falando Todas as minhas palavras São justas Nenhuma delas É distorcida Ou perversa Não tem Através da sabedoria Você não se perde Nenhuma palavra É distorcida Ou perversa Para os que tem Desenimento São todas Claras Agora se você não tem Desenimento Porque não busca Então é confuso Não estou entendendo Acho que a palavra Não falou comigo Principalmente quando eu não Quero que a palavra Fale comigo Porque eu não quero Me submeter Aquela palavra Para os que tem Desenimento São todas Claras E retas Claras E retas Eu entendi Claramente E me coloco Nessa posição De retidão E retas Para os que tem Conhecimento Prefiram A minha Instrução A prata E o conhecimento É ouro puro Pois a sabedoria É mais preciosa Do que o bicho Nada do que vocês Possam desejar Compara-se a ela Não tem dinheiro Não tem herança Não tem futuna Não tem oferta Na face da terra Mais importante Mais precioso A sabedoria É o nosso bem Mais precioso É o nosso tesouro Pois a sabedoria É mais preciosa Do que o bicho Nada do que vocês Possam desejar Compara-se a ela Eu A sabedoria Moro com a prudência Quer dizer Onde há sabedoria Há prudência E tem o conhecimento Que vem do bom senso Temer o Senhor Odear o mal Como é que eu sei Que eu temo a Deus Quando eu tenho nojo Do pecado Quando eu odeio o mal Nada me faz Covardia do mal Odeio o orgulho A sabedoria Odeia Odeia o mal Odeia o orgulho Odeia a arrogância O mau comportamento E o falar perverso Então vamos de novo Temer o Senhor É odiar o mal Então quando eu Realmente Temo a Deus Eu odeio o mal Eu odeio o orgulho Eu odeio a arrogância Eu odeio o mau comportamento E eu odeio falar perverso Eu não posso suportar isso Isso vai me fazer mal Meu é o conselho sensato Quer dizer Ninguém pode te dar um conselho Mais sensato que a sabedoria A mim pertencem o entendimento e o poder Se você quer ser uma pessoa Com uma capacidade Uma visão Uma inteligência Se você quer ser uma pessoa poderosa Você precisa ouvir a sabedoria Como é que ela começou? Na encruzilhada Num cruzamento Imagina agora Visualiza Realiza um cruzamento Você não sabe Que lado pegar A sabedoria está ali Veja isso na vida Ela está num cruzamento Eu não sei pra onde ir A sabedoria está ali Na esquina Gritando Ei Toma esse caminho Sim, ela Aqui está dizendo Ela está gritando Levanta a minha voz Ela está lá Ei Pegue esse caminho Mas a insensatez A imprudência Está dizendo Não, é esse aqui Mas a sabedoria Diz Ei Não ouça a imprudência Não ouça a insensatez Sou eu A sabedoria Eu estou aqui O caminho é esse O que é sabedoria, bispa? É fazer escolhas Corretas Alinhadas A palavra de Deus É aquela escolha Que é correta Aos olhos de Deus Mesmo quando as minhas emoções E sentimentos Estão pedindo outra coisa Ainda assim Eu ouço O apelo Os gritos da sabedoria Eu me submeto a ela Porque eu sei Que ela é mais preciosa Que qualquer outra coisa E ela vai me conduzir Para um lugar de vitória Eu tenho falado bastante Sobre isso Você tem sentimentos Mas não deixe os sentimentos Ter você Você tem emoções Não deixe as emoções Terem você Você tem uma alma Mas não deixe essa alma Ter você Você tem Isso não pode ter você A maioria das pessoas São conduzidas Por suas emoções E as emoções Nos levam a um estado De insensatez De estupidez De imprudência De loucura De insanidade Ela nos coloca Numa miséria Quem É impossível Não ter alguém aqui Que se eu perguntar De um caso Pelo menos um Que você Às vezes até chacoalha a cabeça E diz Ai, credo Não quer lembrar isso aqui não Que vergonha Que você tem vergonha Que você tem vergonha Muita vergonha De ter feito aquilo De ter agido daquele jeito Porque você vê Que aquela atitude Insensata Imprudente Burra Estúpida Te humilhou E foi você Você O culpado disso Você Com a sua atitude Você se colocou Numa condição Menor Humilhante Deprimente Em descrédito E que quando você Lembra Você fala Ai Quer lembrar isso não Ai que vergonha Meu pai Como é que eu pude fazer Uma coisa dessa Ai que vergonha Se você Disser pra mim Ai eu não tenho nada Do que me envergonhar Mentiroso Vai pro inferno Se converta Depressa Cinco minutos Antes da tua sombrita Soar Vai que soa Agora mesmo Todos nós Se tem um negócio Que é difícil É quando alguém Dizer assim Não me arrependo De nada Só pode Não ter mais neurônios Ou não ter É uma pessoa Sem visão nenhuma Todo mundo Se pudesse Voltar Em um Determinado Ponto da vida Pelo menos Meu Deus Eu vou colocar uma Pelo menos Mas é impossível Você só ter uma E você faria Faria diferente Você sabe Lá dentro Meu pai Eu faria diferente Agora Com a visão Que eu tenho hoje Eu jamais Teria feito aquilo lá Eu teria agido Diferente Então pensando Então pensando Lembrando Vamos lá Coisas que você Talvez naquele momento Você não tinha mente Para entender Você não tinha visão E Ou não há visão O povo perece Mesmo Então você não tinha visão Você não tinha direção Então você Tomou aquele rume Errado Mas vem cá Hoje Você tem recebido Direções Você tem recebido Visão Deus tem te dado Mente Para entender As coisas Ele tem te dado Capacidade De discernir Ele tem te dado Conhecimento Ele tem te dado Entendimento Então Vamos lá Por que manter A insensatez A imprudência A estupidez A falta De sabedoria A falta De bom senso Que Todo mundo sabe Afunda Com a vida Das pessoas Afunda Você não vai A lugar nenhum Você não vai Longe Você não vai Construir nada Saudável Para a sua vida Se você Não Abraçar Amar A sabedoria Ela está Ela está Gritando Na encruzilhada Naquele cruzamento Ela está Gritando Não tome Esse rumo Rapaz Criatura Eu faço Não 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 faça isso E as suas emoções Borbulhando Mas a sabedoria Está gritando Não ceda Para as suas emoções Não ceda Para os seus sentimentos Não ceda Para o seu Conselho Errado Ei Ela está gritando A sabedoria A sabedoria A sabedoria é a coisa Mais preciosa Nada é mais precioso Que a sabedoria Dinheiro não compra a sabedoria Ela é mais preciosa que o ouro Que rubis Que prata Que qualquer coisa Ela nos Livra Se você Pratica A sabedoria Se você Adota A sabedoria Se você Ouve A sabedoria Você vai se Poupar De muitas De muitas dores De muito sofrimento De muita vergonha Você vai Se Poupar Sim Você estará se Poupando De humilhações Porque quando você Não abraça A sabedoria Você vai ser O que? Um estúpido Uma estúpida Você vai ter Atitudes Insensatas Imprudentes Você vai ter Atitudes Que vão trazer Para você Um sofrimento Uma vergonha Uma humilhação E tudo por quê? Por quê? Você preferiu Ser tolo A ser sábio Se a sabedoria Está diante De mim Eu posso Usá-la Por que Escolher O caminho Da tolice Por que Permanecer Sendo um tolo Um débil Se eu posso Ser sábio Ter uma mente Saudável Ter inteligência Espiritual Por quê? Por que? Porque eu estou Sentindo Seus sentimentos Vão te colocar Num buraco Num buraco E não há limite Para descer Sentimentos 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 É só isso Que muita gente Sabe dizer Estou cego Por causa De sentimentos Estou louco Por causa De sentimentos Minhas emoções E Deus Fala O tempo Todo A palavra Vem A sabedoria Está Clamando Mas A pessoa Não se abre Para essa Verdade E ela vai sendo Massacrada Pelo mal E o mal Vai roubando A vida dela Porque ela não é Capaz de parar E dizer Peraí 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 Eu vou deixar De lado O que eu penso O que eu sinto O que eu acho Meus desejos Minhas vontades E vou ouvir O que diz a palavra O que Deus tem Para mim O que Deus tem Para mim O que a palavra Vem falando Onde eu devo Me colocar Coisas Orientações Que eu tenho Recebido De Deus Eu sei Ah Mas eu sinto Então Se você continuar Sendo guiado Por seus sentimentos Eles vão Massacrar Com a sua vida E talvez Você pode Se encontrar Uma hora Numa condição Sem saída Mesmo Perder Tanto Perder Tempo Perder Vida Perder Vida E o diabo Vai te roubando Te matando Aos poucos Te destruindo Através Usando você mesmo Através de um sentimento O diabo Faz gato sapato Da vida de uma pessoa Ele faz Dela uma peteca Joga pra lá Joga pra cá Ela vai sendo Humilhada Envergonhada De todas as formas Por que? Porque ela Sempre Quando tem oportunidade De ter uma atitude Sábia Ela tem uma atitude Tola Quando ela tem oportunidade De ser prudente Ela é imprudente De ter bom senso Ela é estúpida Ela age de forma Estúpida Mas não é falta Da sabedoria Aclamar Ei Olha pra mim Ouça o que eu tenho a dizer Me ame Me abrace Me siga Siga o caminho Da sabedoria Porque não tem erro Toma o rumo certo Que é o rumo Da sabedoria Aquilo que A palavra Diz As escolhas Certas Não é o que eu penso Não é o que eu quero Não é o que eu desejo Não é o que eu sinto Não, 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 não É o que É certo Diante de Deus Porque Deus Sabe O que é melhor Pra nós Ele sabe O que está lá Na frente Esperando por nós Ele é onisciente Então ele conhece O futuro Ele sabe Muito bem De todas as coisas E muitas vezes Ele está lutando Pra nos poupar De aflições E sofrimentos E a pessoa Quer ir contra O próprio Deus É a palavra De domingo Deus estava mostrando A balaão Seu caminho é perverso Você já está Meu filho Com o pé esmagado A jumenta Já deitou Você quer culpar A jumenta Bate na jumenta A culpa da sua vida Não é a jumenta Tem coisas estranhas Acontecendo A jumenta Você já está falando Que a jumenta Nem está se dando conta A jumenta está falando Pra você Que ela nunca Não é costume Dela fazer isso aí Quer dizer Coisas estranhas Estão acontecendo Nada Costumeiro E você Não vê Não vê Volta Volta como Saúl A fazer As mesmas Coisas Que um dia Já havia Se libertado Agora volta Pra aquilo De novo Se vende Como acabe Pra fazer O que o senhor Reprova Porque foi pressionado Pela Jezabel Mas cada um É pressionado Influenciado Por alguma coisa E se não vigiar Você deixa De ser influenciado Por Deus Pelo Espírito Santo Pra ser influenciado Por uma pessoa Por um sistema Por um sentimento O que tem Te pressionado Um sentimento E você Se vende Pra fazer O que o senhor Reprova E assim Vamos falar De sanção Um homem Com um futuro Brilhante Um talento Extraordinário Um poder Fora de série Se deixou levar Por um sentimento De uma paixão Por uma pessoa Que não tinha nada Não estava Nem um pouquinho Interessada nele A Dalila Nunca se importou Com ele Ela queria Realmente Aquilo que aconteceu Com ele Olhos furados Presos pelos filisteus Rodando um moinho E ele Trocou tudo Que ele tinha Com Deus Por causa de uma paixão Sentimentos Sentimentos Entendam Entendam Meus sentimentos Entendam Meus sentimentos Se o próprio Deus Combate Tudo isso Você não encontra Em nenhum Lugar Da Bíblia Pra você Ceder Ou viver A base De sentimentos Não existe Não existe Uma passagem Bíblica Que apoie Isso O tempo todo Você é levado A andar Por fé A fazer O que é certo A passar Por cima De tudo Isso Por cima De tudo Isso E as vezes As pessoas Elas vão Vivendo A vida Como se elas Nunca tivessem Ouvido Direções Como essa Elas acabam De ouvir Elas vão lá E fazem Tudo o contrário Mas eu quero Que Deus Me dê Vitória Orem Por mim Eu quero Um atendimento Se a palavra Não for o bastante Não tem oração Não tem atendimento Não tem nada disso Que vai mudar Sua vida Eu digo a você Que se a palavra Que sai desse altar Não tem sido capaz De te colocar No rumo certo Fim da linha Não há mais O que fazer Se a palavra Que pretensão Teria Cléo De conseguir Colocar algo Na cabeça De uma pessoa Se o próprio Deus Lutando Não está conseguindo Se a palavra De Deus Não está entrando A palavra da Cléo Vai entrar A palavra Do fulano Do cicrano Vai entrar A palavra De Deus É a coisa Mais poderosa Que existe E se a palavra De Deus Não muda A cabeça De uma pessoa A mentalidade De uma pessoa O interior De uma pessoa O coração De uma pessoa Os caminhos De uma pessoa Se a palavra De Deus Não endireita As veredas De uma pessoa Que é o caminho Dela Um ser humano Vai mudar Quantas vezes Deus está dizendo Não tenho Isso Com você Mas eu quero Mas eu não tenho Deus diz Para Balão O teu caminho É perverso Eu estou aqui Para impedir Que você continue Nesse caminho O anjo Falou O Saul Quando procurou A feiticeira Logo depois Suicidou Perdeu a batalha Foi atingido E depois Se atirou Contra a sua própria espada Acaba e terminou De forma miserável Agora A sanção Que a gente Ai que coisa Você lê A história de sanção Você vê a força O poder dele Você pensa Nossa Que coisa extraordinária Emocionalmente O sujeito Era Tão fraco Que uma mulher Corrupta Imoral Ele deixou Que o sentimento Dele Por aquela mulher Corrupta Imoral Que não estava Nem aí Para ele Muito pelo contrário Ela queria ele morto Ela era uma Contratada Dos filisteus Para Pegá-lo Tanto Que ela o seduziu Fez ele dormir No colo Dela Chamou O cara Cortou O cabelo Dele Chamou Ele Levantou Todo Todo Achando Que Com pensamento Eu vou me livrar Como das outras Vezes Mas a Bíblia diz O Senhor O tinha deixado Mas você sabe Por que o Senhor Deixou? Porque ele brincou Com o pecado Porque Deus Estava dando Todos os sinais Para ele Saia disso Esse não é o caminho Que eu tenho Para você Mas eu estou Apaixonado Por Dalila Passa por cima Dessa paixão Rapaz Passa por cima Desse sentimento Isso vai acabar Te matando Mas eu estou Tão apaixonado Por Dalila Ok Você não ouve a Deus Hoje Não ouve Deus Amanhã Não ouve depois Agora estava lá Sansão Com os olhos furados Algemado Rodando moinho Objeto De zombaria Uma piada Diante de Israel O homem que um dia Foi o juiz De Israel Ou seja O líder De toda uma nação O líder De um país Não foi de um bairro Foi de um país Os inimigos Que eram os filisteus Temeiam Sansão Agora Riam de Sansão Zombavam de Sansão Pobre coitado Sansão Não tem força Para nada É um homem comum Ele se tornou Um homem comum Quando você não ouve A Deus Você se torna Uma piada Uma pessoa Uma vergonha Mas quando você Ouve a Deus Você é um sujeito É uma pessoa Uma mulher Respeitada Respeitado As pessoas Se culvam Elas passam A te temer Como diz Deuteronômio 28 Elas passam A temer A ter medo De você Os inimigos Começam a ter medo De você Começam a ver Que você Não mexe Com esse sujeito Mexe Com essa pessoa Que ela não é brincadeira Mas Quando você Não ouve A Deus E a bênção De Deus Não está Mais Sobre você Você é uma pessoa Comum Uma pessoa Comum O Sansão Se tornou Uma pessoa Comum E ele nunca Foi comum Se tem uma coisa Que aquele homem Nunca foi Foi comum E de repente Ele se tornou Um homem Insignificante Uma coisa Um nada Como é que alguém Que foi tão longe Se torna um nada Uma piada Todo mundo olhava Depois ele foi levado Para o pessoal Se divertir com ele O povo se divertia Rodava ele Fazia Porque ele era cego Ficou cego Porque furaram Os olhos dele Agora cego Imagina a dor A dor A dor física A dor emocional A dor A vergonha O arrependimento A dor do arrependimento Saber que ele podia Ter evitado aquilo Saber que Que não era Aquele destino Que Deus tinha Para ele Mas Ele não ouviu A sabedoria Em Levítico 17 11 E 14 Diz assim Pois a vida Da carne Está no sangue Pois a vida De toda carne É o seu sangue Porque a vida Da carne Está no sangue Pois o sangue É a vida Na Bíblia viva Vamos mais uma vez Para Gênesis 4 Deus deve ter Abel Abel Caim se enfurecer Caim se enfureceu Deixe-me Deixe-me ler Se não fizer o bem Viva O Senhor O Senhor O Senhor perguntou a Caim Por que você Está furioso E por que o seu rosto Mostra ódio Se você fizer o que é certo Não será aceito Mas se você agir mal E não obedecer Diga não obedecer Então Saiba que o pecado Está à espera E ele deseja Destruí-lo Mas está na sua mão Vamos juntos? Mas está Na sua mão O poder De dominá-lo Ok Para nós entendermos Um pouco disso Nós vamos voltar Aqui um pouquinho Em Gênesis 3 7, 21 Os olhos dos dois Se abriram E perceberam Que estavam nus Então juntaram Folhas de figueira Para cobrir-se 21 O Senhor Deus fez Roupas de pele E com elas Vestiu Adão E sua mulher Vamos ler na Bíblia viva Os olhos de ambos Foram abertos E perceberam Que estavam nus Foram então Juntar folhas de figueira Para cobrir-se O Senhor Deus Fez roupas De pele de animais E vestiu Adão E sua mulher Ok Bom Essa história Ela nos ensina demais Isso aconteceu O mesmo diabo Que trabalhou aqui E trabalhou também Na vida dos pais deles É o mesmo Mesmo Que trabalha hoje Usando de astúcia E aqui Nós vemos Usando de sentimentos Porque nós Percebemos que O Caim Ficou Ofendido Quando Deus Não recebeu A sua oferta Não recebeu Ele a oferta Mas Nós lemos Que a vida Está no sangue E o próprio Deus Ensinou Os pais Então Se os pais Até então Eram ignorantes Eles não eram Eles sabiam Como tinham que fazer Tanto que Abel Fez certo E foi aceito E sua oferta Também Quando os pais Pecaram Então nós temos que ir lá Para entender isso aqui Os pais Pecaram Eles pegaram o que? Do fruto da terra Para se cobrirem Que foram folhas de figueira Deus foi lá E ensinou Que não era daquele jeito Matou um animal Derramou o sangue Pegou a pele Fez roupas Para eles Eles sabiam O jeito De Deus trabalhar Como é que Deus Quer as coisas Aí o que é que Caim fez Do jeito dele O que muitas pessoas Têm feito Não é ignorância Elas são conhecedoras Elas já foram instruídas Mas elas insistem Em irem lá E fazerem as coisas Ao modo Delas Nós sabemos Que a Que a agricultura Aqui nós vemos Um que era agricultor Outro Que lidava com animais Se você já lidou Com a agricultura E com a pecuária Você há de saber Que a agricultura Dá muito mais trabalho Do que a pecuária Eu sei Porque eu vim do campo E eu entendo um pouco disso Isso significa Isso significa Que o trabalho Do Caim Podia sim Ser um trabalho Ainda mais pesado Do que o do Abel E que Todo aquele esforço Que ele fez Para ofertar Aquilo a Deus Talvez demandou Mais Trabalho Do que O do Abel Para quê? Para nada Então o que 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 eu mostro Que às vezes As pessoas Estão Fazendo Tantas Coisas Para nada Elas só Estão se enganando Porque elas Querem se convencer Que em função Do esforço E não sei o que Deus vai receber Aquilo lá Mas Deus não vai Receber uma coisa Quando não é feito Do jeito dele Com as intenções E motivações certas Da forma dele Ele poderia ter Feito Do jeito de Deus Mas ele fez Do jeito dele Deus já havia Ensinado aos pais Como é Que eles deveriam fazer Mas tem gente Que a cabeça é dura E ela quer Obrigar Deus A abençoá-la Do jeito Que ela está vivendo Com a cabeça Que ela tem Com a mentalidade Que ela tem Com os atos Nocivos Com o sistema Errado E ela vem E oferece A Deus Aquilo que ela quer Aí Deus não recebe Porque ela não é Abençoada O que que acontece Ela ficou ofendida Até com Deus Como foi com ele E essa ofensa Se tornou ira Que se tornou traição Que se tornou Assassinato Você está vendo Você está vendo O que um sentimento Faz Ele se sentiu Ofendido Como assim Não vai me receber Não vai receber A minha Minha oferta Não sei o que Ele deixou Aquele sentimento Entrar Da ofensa Virou ira Da ira Virou traição Da traição Virou assassinato Você está achando Que o diabo Ele entra na portinha Ele fica lá Você está achando Que você abre Uma porta Para o diabo E ele vai ficar Só naquele cômodo Que você deixou Ele entrar Você deixa Uma ofensa Entrar Um sentimento Demoníaco Entrar Desse sentimento Vai puxar Outro sentimento Vai puxar Outro sentimento Vai puxar Outro sentimento Daqui a pouco Você está encrencado Até o fio de cabelo Que foi o que ele Fez com ele Agora ele canaliza O ódio dele Para o irmão Que é exatamente Isso que acontece Com pessoas Que não entendem Que elas São O problema Da vida Delas Elas tem que passar A vida Apontando Que o problema Da minha vida É o fulano É o cicrano Porque se ele não Tivesse me feito isso Ou se não tivesse No meu caminho Ou isso e aquilo Eu não estaria assim O problema Da vida Do Caim Nunca foi o Abel O problema Da vida Do Caim Era o próprio Caim E agora É fácil Eu Em função De sentimentos Começar A dar tiro Para lá E para cá Apontar Que o problema Da minha vida É o fulano Não O problema Da sua vida É o fulano Ou a fulana O problema Da sua vida É você mesmo Você vai lá E faz do teu jeito Oferece a Deus Aquilo que você Quer oferecer Mesmo sabendo Que não é Esse tipo de oferta Que Deus espera A oferta Que Deus espera Tem que ter Derramamento de sangue E quando se fala Derramamento de sangue Significa Uma entrega real Sacrifício Renúncia Olhar Para a cruz Que significa Negar a si mesmo Morte de si mesmo Ou seja O que eu penso O que eu acho O que eu sinto O que eu quero Não importa O que a Bíblia diz A respeito desse assunto Isso Então é isso Que eu vou fazer Ah bispo Isso não é fácil Ninguém disse que era Mas é possível fazer E assim Se você não vencer Com Deus Vai vencer Com quem Ah eu quero Um outro Deus Então procura Vê se outro Deus Israel tentou Com vários Vai ver onde é Que foram parar Onde aquelas pessoas Foram parar Onde aquela nação Foi parar Israel é um grande Exemplo Estuda a história De Israel Que deixou o Senhor E vamos Para os deuses Cananeus Vamos buscar Baal Vai ver o que Baal fez por eles Seca Miséria Sofrimento Escravidão Exílio Se nós Não nos Submetermos A Deus O diabo Vai ser Andar Vai roubar Porque quando Você não se submete A Deus Você vai se Submeter Ao diabo As pessoas Se enganam Que não Eu não estou Servindo ao diabo Sim Se você não serve A Deus Você serve ao diabo É a maior cegueira Do mundo Uma pessoa achar Que porque ela não está Servindo a Deus Ela está livre Eu não estou servindo a Deus Então está tudo bem Comigo Se você não serve a Deus Você serve o diabo Se não for Deus Controlar Dirigir a sua cabeça O diabo vai conduzir Através de alguém Através de qualquer coisa Ele vai conduzir A sua vida Inteligente São aqueles Que são conduzidos Por Deus O O Caim Estava ofendido Chateado Deixou aquele ódio Tomar conta Deus disse para ele Por que você está assim Rapaz Faça direito Se você fizer O que é certo Se você fizer direito Eu vou aceitar Vai haver aceitação Para você Eu creio que Uma palavra Tão simples Que eu não sei Como é que não entra Eu estou chateado Com a minha vida E Deus está dizendo isso Então faça direito Que eu vou te abençoar Eu não sei porque Que o fulano vence Eu não estou vencendo Faça direito Que eu vou te abençoar Eu não sei Por que isso E aquilo Está acontecendo Deus está dizendo Claramente Faça do jeito Que eu estou te orientando Faça da maneira Correta Que eu vou te abençoar Mas não Deus estava dizendo Para ele Isso Agora ainda é Ainda é Um pensamento Você está sendo Assediado Pelo mal Pelo pecado Para desgraçar Com a sua vida E é certo Que Deus está falando Com pessoas aqui Você está sendo Assediado Pelo mal Talvez você está Com mil pensamentos Aí na sua cabeça Está arquitetando Coisas E Deus está dizendo Domina isso Outro dia nós falamos Você recebeu a palavra Agora você tem o poder De capturar os pensamentos Errados Vá capturando Esses pensamentos Errados O pensamento Obediente Tem o poder De capturar O desobediente Domina isso aí Essa foi a palavra De Deus Para O Caim Rapaz Domina isso aí Você tem poder De dominar Domina Não deixa Passar disso Se livra desse pensamento Não tome esse rumo Porque vai ser Seu fim Ainda está aqui É só uma ideia Agora para Domina isso Você Deus disse para ele Você pode dominar Isso é muito forte Porque é Deus dizendo Ei Não há Pensamento Sentimento Que você não possa Controlar Dominar Ou seja Eu não posso impedir Que os pensamentos E sentimentos Venham Mas eu posso Decidir Não me submeter A eles Não ser guiada Por eles Não ser dominada Por eles Ele não podia impedir Do pensamento De assassinar O irmão Fosse até ele Mas ele podia Parar ali E dizer Não Que besteira é essa Eu não vou fazer isso Mas ele passou Por cima Como muitas pessoas Acabam de receber A palavra Vão lá E ficam cegas Pelos sentimentos E vão lá E fazem Tudo Tudo Contrário Daquilo que foram Ensinadas Aí perguntam Não sei Por que Que a minha vida Não muda Não muda Por que A palavra Não entra Você Não deixa A palavra Ensinar Você Conduzir Você Muitos Até hoje Não são Conduzidos Pela palavra São conduzidos Por pessoas Por pensamentos Por sentimentos Por emoções Por paixões Mas não são Conduzidos Por Deus Porque quando a gente É conduzido Realmente A vida da gente É conduzida Pela palavra Então ela está sendo Conduzida pela sabedoria E a sabedoria Fazer escolhas Que agradam a Deus Que são escolhas Corretas Que vão Nos levar A uma construção De vida Abençoada Muito bem Ele Fez como se Assim Ele agiu De uma maneira Como se Deus Nunca Nunca Tivesse falado Nada com ele É por isso Que eu estou dizendo Quem falou Com Caim Foi Deus Foi Deus Então assim O próprio Deus Falou com Caim E nem assim O sujeito Se submeteu Então tem gente Que assim Ele Ele escolhe Mesmo O caminho Da destruição Oito Diz porém Caim A seu irmão Vamos para o campo Aqui ó Agiu traiçoeiramente Quando estavam lá Caim atacou Seu irmão Abel E o matou Como se Deus Não tivesse falado Nada Ele chamou Criou uma situação Então o que ele fez Então Olha o processo Ele fez do jeito dele Deus não abençoou Agora ele se ofendeu Canalizou o ódio dele Por mão Aquela ira se tornou Aquele ódio se tornou Uma traição Ele foi capaz De trair E foi capaz De matar Porque quando você Deixa um sentimento Miserável Entrar Esse sentimento É como um imã Ele vai puxando Muitos outros sentimentos Ele não fica sozinho Um sentimento Miserável Ele não suporta A solidão Ele busca Muitos outros sentimentos Ele vai puxando Como um imã E de repente Você está podre Por dentro Você está cego E está arruinado Então o senhor Perguntou a Cain Onde está Seu irmão Abel Respondeu ele Olha aqui Não sei Sou eu responsável Por meu irmão Mentiroso Dissimulado Isso aqui É muito triste Porque tem muita gente Que age assim Não é sincera Às vezes Eu já atendi Pessoas Delas contarem Uma história Para você E não ser nada Daquilo A versão Delas Não tem Nada Não tinha nada Nada Absolutamente Nada Certo Então assim A pessoa Quer vencer A base Da falsidade Até no atendimento Ela é capaz De falar Só o que é conveniente Mas ela quer vencer Você não vence nunca Desse jeito Se você não for capaz De ser sincero Verdadeiro Você quer ajuda Você tem que ser Verdadeiro Você acha que Deus Vai poder fazer Alguma coisa Para uma pessoa Que só Ele só fala O que é conveniente E age na conveniência Não sei Nem sei Sou lá Responsável Pelo meu irmão Tinha matado Irmão Diz o Senhor O que foi Que você fez Escute Da terra O sangue Do seu irmão Está clamando Agora Amaldiçoado É você Pela terra Que abriu A boca Para receber Da sua mão O sangue Do seu irmão Agora vem cá Ele 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 não teve A capacidade De ir para o campo E derramar E derramar Sangue O sangue Do irmão Por que ele não fez O mesmo Trabalho E derramou O sangue De um animal E ofereceu Uma oferta Justa a Deus Isso Isso aqui Que o sujeito Que o sujeito Que o sujeito Tem uma disposição Desgraçada Para arruinar Com a vida dele Ele vai Ele vai Do outro lado Do mundo Para arruinar Com a vida dele Ele não é capaz De fazer O que é certo Que vai custar Muito menos Para ele Para a vida dele Ser abençoada Ele teve o trabalho De ir para o campo E matar o irmão Por que ele não foi Para o campo E matou um animal E ofereceu a Deus Porque é isso Fazer o que é certo O sujeito não tem Mas fazer o que é errado Ele tem Já que eu vou Para o campo Então vai para o campo Meu filho E ofereça a Deus Uma oferta Justa Não Ele foi para o campo Ele teve o trabalho Para ir para o campo Para matar o irmão Para arruinar Com a vida dele Para ir oferecer a Deus A oferta justa Ele não teve Mas para matar o irmão Ele teve disposição Então Eu estou acostumada A ver essa ladainha Quando a pessoa Não está fazendo O que é certo Em Deus E arruma Mil e uma Desculpa Você pode ter certeza Que para a carne E para arruinar Com a vida dela Ela está tendo Uma disposição Ela arruma Tempo Ela arruma Dinheiro Ela faz Para Deus Ela não tem Não tem tempo Tem dinheiro Não tem condições Mas Por que ele não fez Isso aqui Já de cara Ofereceu a Deus Isso ele não fez Ele fez uma oferta Lá Do jeito dele Aí Deu errado Porque Deus não abençoou Agora ele vai para o campo E mata o irmão Se ele tinha intenção De derrubar Teve a disposição De derramar o sangue Do irmão Por que ele não derramou O sangue do animal Por que ele não ofereceu Algo a Deus Sim senhor Eu entendi Está certo Eu já tinha sido ensinado Pelos meus pais O que eu devo fazer Tanto que Abel Fez certo Mas ele fez errado Quando você Aqui ó Antes Ele tinha A terra Dava O retorno Para ele Agora o senhor diz Quando você cultivar a terra Esta não lhe dará mais A sua força Você será um fugitivo Errante pelo mundo Quer dizer Você vai ser um andarilho Antes Antes a terra Te dava o retorno Antes você tinha Antes você tinha resultado Agora você não vai ter Você vê Às vezes eu vejo pessoas Que estavam Elas tinham tanto resultado Elas São talentosas Ele era agricultor Tão talentoso Por que que não Podia progredir nisso Oferecendo a Deus Aquilo que Deus Está esperando Obedecendo a Deus Não Não faz o que tem que ser feito Depois amarra a vida Amarra Acabou aqui Amarrou a vida dele Agora O que antes funcionava Não ia funcionar mais O que antes fluia Não ia fluir mais Aí ele disse Para Deus Ó Ó Ó O complexo De perseguição Também Ó Porque é isso aqui Que acontece A síndrome Do perseguido Diz Caim O Senhor Meu castigo é maior Do que eu posso suportar Mas você não pensou Nisso lá atrás Quando você foi lá E passou por cima Ô Caim Meu filho Quando você passou por cima Essa pergunta Serve para todo mundo Que tem dado a Deus O que quer Tem feito do seu jeito O castigo é maior Do que você pode suportar Mas espera aí Quando você foi avisado Você achou Que você ia sair impune? Você achou Que ia parar ali? Você ia fazer tudo errado? Ia parar ali? Você esqueceu? Você não pensou Que o que planta Cole? Aí agora É difícil demais O meu castigo É mais do que eu posso suportar Você não pensou Nisso lá? Não pensa Essa É a realidade Eu falei isso Quarta-feira ainda A pessoa planta 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 Errado E aí ela acha Que vai parar ali Ela não pensa Nas consequências Ela arrisca Negativamente Ela vive Como uma pessoa Num jogo de azar Ela está sempre Arriscando Um pouco mais Arriscando Achando que agora Ela vai ganhar Ou seja Ela faz Tudo na carne Acreditando Que ela vai ter Um resultado Abençoado Espera aí Se você faz Na carne Você vai colher Se você planta Na carne Você vai colher A destruição Dizabível Aí você vai lá E age 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 Na carne E pensa E se convence O diabo Te engana Que vai parar ali Ô minha gente Não deixa o diabo Fazer isso Com a sua cabeça Por isso que Cada dia que passa Nós precisamos Tomar mais cuidado Com o que nós pensamos Com o que nós sentimos Com o que estamos falando Com o que estamos pensando Fazendo Porque são sementes E nós vamos escolher Quais são nossas intenções Nossas motivações Lembra que eu falei aqui Que quando o sacerdote Ia entrar no santo dos santos Ele ficava uma noite Sem dormir Só lendo as escrituras Para não correr o risco De se contaminar Com o sonho E correr o risco De ser morto Ao entrar no santo dos santos Então ele entrava Engatinhando De joelhos E Com 24 horas Acordado E você sabe por quê? Porque aquele povo Sabia Que Deus é santo Mas o povo de hoje Não tem considerado isso Que Deus é santo E Deus é santo Por isso que a Bíblia diz Não se deixe enganar De Deus Não se zomba Você não vai fazer o que você quer E vai ficar por isso mesmo E se zombar de Deus Você vai ter um problema Porque o que você planta Você vai colher Meu castigo é maior do que eu posso portar Hoje me expulsas desta terra E terei que me esconder E terei que me esconder da tua face Serei um fugitivo errante Pelo mundo E qualquer que me encontrar Me matará Mas o Senhor lhe disse Não será assim É exatamente isso A pessoa Ela passa a fazer Uma escolha errada Atrás da outra Aí agora Ela começa a se sentir A injustiçada A perseguida A mal compreendida Chega a ser estúpido Às vezes até vergonhoso Tem gente que sempre tem alguém Olhando torto para ele Perseguindo Ele é o perseguido É o injustiçado Tudo é para ele A palavra é para ele Tem gente que a falta de bom senso É tão grande Eu já tive situação De gente Na internet Eu lá sei quem é Que está me assistindo agora Não É uma insanidade Chega a ser uma piada Eu, uma mulher ocupada Com mil responsabilidades Vou preparar uma palavra específica Para alguém que está na internet Que eu nem sei se está na internet Quem é que está na internet Mas já vivemos situações De quem estava Me assistindo De casa Ou sei lá de onde E garantir Que eu mandei um sermão Encomendado para ele Não precisa de internação Uma criatura dessa? Aí sim Eu acredito Ou uma libertação Ou vai logo para o psiquiatra Quem sabe Acha mais fácil Imagina Se eu perderia A minha vida A minha comunhão Sendo que Quando eu venho aqui Eu já fiz uma reunião Para líderes Eu não sei quem vai estar Na minha reunião Eu sei que eu vou estar Mas não sei quem vai estar Eu tenho uma palavra Que já foi preparada Que eu me tranquei Lá logo depois do almoço Fui estudar Fui orar Fui pedir uma direção Para Deus Eu ser incapaz De mandar uma palavra Para alguém Que está na nave Quanto mais alguém Que está lá Não sei aonde Me assistindo online Pois já vivemos isso Então Isso É o perturbado É aquela pessoa Que você tem realmente Que ter misericórdia dela Com paixão Porque você pensa assim Não, eu agradeço Porque eu não tenho essa cabeça Então senhor Muito obrigada Eu terei misericórdia Dessa pessoa Eu entendo Eu demorei muitos anos Para entender Aquela frase de Jesus Lá na cruz Pai, perdoa Porque eles não sabem O que fazem Mas um dia O Espírito Santo Me deu aquela revelação Tão profunda Porque Ele estava Num propósito Tão grandioso E dali Ele seria glorificado E o seu nome Acima de todo nome E o poder Ia descer ao inferno E pegar as chaves Da morte do inferno Ali Tudo seria mudado Ele conquistaria Todos nós Pagaria A dívida Que nós tínhamos Com o diabo Ali tudo Estava sendo mudado A história Se dividiu Antes e depois de Cristo E aí ele olhou Aquela Aquela cambada Lá embaixo Falando um monte de coisas Ele falou Pai, perdoa Porque eles não sabem O que fazem Se eles tivessem noção Do que estão fazendo Quer dizer Obrigada Pai Porque eu não tenho Essa cabeça Muito obrigada Obrigada Senhor Tem misericórdia Porque com essa cabeça Tem só misericórdia Não, perdoa Pai Com essa cabeça Com a cabeça que eles têm Tem que ter misericórdia Perdoa Pai Perdoa Porque a cabeça É baixa demais É muito baixa Não dá É estreita E esse tem que ser A sua visão Quando você encontrar Alguém Que está fazendo Uma estupidez Você só tem que olhar Não, eu vou ter misericórdia De você Porque é o seguinte Com essa cabeça Você merece misericórdia Só misericórdia De Deus E ó Senhor Obrigada Porque eu não tenho Essa cabeça Porque é muito triste Quando uma pessoa Vive assim Ela só vive ofendida Ofendida Sem direito Está ofendida Porque é ela Que está fazendo As escolhas erradas Ela passa por cima De tudo que Deus Está falando A vida dela Desanda Agora eu não posso Colher o que eu plantei Porque é difícil De mais pra mim Agora todo mundo Vai me perseguir Vai me matar Se me encontrar Deus não vai ser assim Também não Meu filho Não precisa exagerar Ó o complexo De perseguição Agora todo mundo Vai me perseguir Ninguém vai me amar Está todo mundo Olhando torto pra mim Aí eu tenho vergonha De voltar na igreja E estava olhando pra mim É tão Quem está olhando pra quem Eu não sei Eu não sei Porque eu sempre fui pra igreja Eu nem via quem estava sentado Do meu lado Eu não sei se é porque Eu tinha muito problema E ter problema então Faz bem Porque daí você só tem foco Pra uma coisa Definir sua vida Entendeu? Definir a sua vida Mas tem Quando a pessoa tem A síndrome de perseguição O complexo de perseguição Todo mundo olha pra ele Persegue ele E olha pra ele Quer saber da vida dele Menos também Menos Caim Menos Deus disse Menos filho Ó Não Também não é assim Menos Diz Hoje me expulsa Mas Deus disse Não será assim Se alguém matar Caim Sofrerá sete vezes A vingança E o Senhor colocou Em Caim Um sinal Pra que ninguém Que viesse a encontrá-lo Matasse Então Isso que me chama atenção Mais uma vez Depois de tudo isso Você não encontra Uma parte Nada Que eu li aqui Caim se arrependeu Não Aqui ó Como finaliza Então Caim Afastou-se Da presença do Senhor E quando uma Pessoa se afasta Da presença Do Senhor Ao invés De ela se aproximar De Deus Tudo A leva Eu saí da igreja Deixa eu dizer uma coisa Pra você Quando você se torna Igual o Caim Aqui um andarilho Por desobediência A Deus E você se afasta Da presença de Deus Sabe o que vai acontecendo? Você vai Você não tem parada Você sabe o que é um andarilho? Você sabe o que é uma pessoa Que vive peregrinando Uma pessoa que vive Por aí Ela não tem parada Hoje Você sai da igreja Daqui a pouco Você entra Noutra Você vai sair também Depois você entra Noutra Você vai sair Sabia que tem gente Que já passou por 10 15 igrejas Eu já te contei Que eu fui de uma única igreja Uma vida inteira Até o Senhor me chamar Para o Ministério De Mudança de Vida Porque você não encontra Em nenhum lugar Da Bíblia Que você O direito De viver pulando De galho em galho Senão você passa A viver igual o Caim Um andarilho Você sabia Que uma pessoa Que sai de um casamento Hoje É difícil Daqui a pouco Ela sai de outro casamento Daqui a pouco Ela sai de outro casamento Vai embora Vai ficando cada vez Mais fácil Sair do casamento Para sair do primeiro casamento Do segundo Terceiro Quatro Deu Deu Não deu Eu quero mais ser feliz Seja eterna Com a tutora Eu acho Sabe Eu acho Que já cumpriu Foi Prazo de validade Vencido Já E assim vai vivendo Você já viu pessoas Que entram no trabalho E não para em serviço Deu andarilho Eu não sei Porque Eu sou mandada Embora Eu sei Ah, eu sei Toda pessoa Que é mandada Embora De todo Trabalho Ela Causa aquilo É a maneira Dela E muitas Vezes Ela trabalha Pra aquilo Com outras intenções Que eu não tenho tempo De entrar nisso Então assim Por trás Da história Lá História O que está por trás A história De um andarilho Pecado Quando uma pessoa Não para em lugar nenhum Pode saber Que tem desobediência Tem uma história E atrás Errada Porque quando você Decide obedecer A Deus Você ouve A Deus Você sabe Que você Não escolhe A igreja Que você vai ficar É Deus que escolhe Você sabe Que Você vai ter Que trabalhar Pro seu casamento Funcionar Você sabe Que onde você Está trabalhando O tempo Que você Fica lá Você tem que ser Íntegro E executar Da melhor maneira E se você Viveu Até o dia De hoje Dessa maneira Agora você Tem que aprender Não, eu vou Firmar em Deus Eu vou Me estabelecer Eu vou Encontrar um lugar Para chamar de lá Eu vou me Firmar em Deus Eu vou lutar Pelo meu casamento Eu vou lutar Pelo meu trabalho Enfim Eu vou Me estabelecer Terei uma vida Contínua Porque a Caim Foi andarilho E foi o pecado Que o tornou Um errante Vagabundo Como está Na 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 Almeida Foi o pecado Foi a desobediência E esse tipo De comportamento Só te leva A um buraco Sem fim E o sujeito Por fim Dominado Só por pensamentos E sentimentos Emoções negativas Se afastou de Deus E não se aproximou De Deus Como ele Ele devia Ele teve oportunidade De se aproximar De Deus ainda mais Mas Você vê Que quando uma pessoa Não dá lugar A palavra A direção de Deus A tendência dela É sempre se distanciar Mais E mais E mais E mais De Deus Coloque-se em pé Por gentileza E a mão No coração Fale com o Espírito Santo Você recebeu uma mensagem Você recebeu a direção De Deus Agora Vamos falar Com o Espírito Santo Cada um sabe Bem o que deve falar Qual o assunto A ser tratado Com o Espírito Santo Está claro A palavra é clara E vem para nos conduzir Para uma direção certa Uma direção de vitória Para que possamos construir Uma vida abençoada Deus quer nos abençoar Ele trabalha o tempo todo Para nos levar Para um caminho de vitórias Para uma construção abençoada Mas Somos nós que vamos Nós que decidimos Nós escolhemos O que vamos fazer Com a palavra que recebemos Com as direções Que recebemos Eu vou deixar você Um tico com o Espírito Santo Fale com ele Rasgue o seu coração Aproveite um momento Como esse Para falar com ele Dê lugar A palavra de Deus E Deus Vai poder fazer Uma obra gloriosa Deus Está me chamando Para viver Uma vida Mais comprometida Com o seu Poder Perdi muito tempo Com as coisas Desse mundo Mas agora Decidi voltar Eu Sei que tenho Eu sei que fui Chamado Eu quero me Submeter Mas a sabedoria Ele disse meu conselho Meu conselho é sensato E a mim pertence O entendimento E o poder Eu sou mais preciosa Que ouro Prata Aleluia Aleluia Mas agora Decidi voltar Eu sei que tenho o Teu chamado Eu fui consagrado pela minha mãe Pra viver pra Tua glória Não, eu não posso resistir Pois quando o Senhor nos chama Está na hora de voltar Nós precisamos nos aproximar do Senhor Não se afastar Nada nesse mundo pode me prender O mais que alguém tenha errado Mais do que nunca agora Tem que buscar uma proximidade maior com o Senhor E se submeter a isso Oh meu Deus Espírito Santo eu oro por cada vida E eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia Que toda cegueira, toda loucura Toda insensatez Toda imprudência Seja lá o que for, sejam arrancados Senhor, vá passando o Teu sangue sobre cada um E eu peço visão Eu peço revelação Eu peço, meu Deus, poder pra reagir Eu peço temor nesse coração Eu peço que esse coração se quebrante agora Ajuda cada um se quebrantar E se curvar diante do Senhor E se humilhar diante do Senhor Pra que a palavra entre e transforme radicalmente Meu Deus Que cada um se humilhe diante do Senhor agora Diga pai, eu estou recebendo a palavra Eu estou entendendo Eu me curvo diante do Senhor Eu não quero a vida que eu tenho levado Eu não quero mais continuar nessa direção Eu me posiciono diante do Senhor agora E eu decido lutar Eu decido reagir Eu decido ouvir a voz Da sabedoria que está chamando Está clamando Em alta voz Sabedoria é fazer boas escolhas Senhor Eu me submeto ao Senhor Eu quero fazer as escolhas corretas Pra minha vida Porque eu sei que por mais que seja difícil O que o Senhor tem pra mim É o que vai me levar à vitória E eu decido te ouvir Eu decido me quebrantar diante do Senhor Eu decido te obedecer Eu decido passar por cima De pensamentos, de sentimentos Dessas emoções Eu decido passar por cima dessa paixão Dessa mentalidade que tem me roubado Dessa covardia Dessa carnalidade E eu tomo posse agora Meu Deus Senhor de um tempo diferente na minha vida Eu me humilho diante do Senhor agora E eu decido nesse dia Que eu não serei mais dominado Pelo mal Pensamentos malignos Sentimentos Uma mentalidade fechada Eu não serei mais dominado pelo mundo Por paixões Por sentimentos e emoções Que tem devastado comigo Eu não vou mais Pender pro caminho mais fácil Vamos, ore a Deus Não Senhor Eu não vou pender pro caminho mais fácil Eu não vou fazer o que é fácil Eu não vou fazer o que a minha carne Tá pedindo O que os meus pensamentos Estão gritando Que os meus sentimentos Pedem Que as minhas emoções Estão exigindo de mim Não, eu não vou ceder Eu não vou me curvar Eu não vou continuar impermeável A palavra Eu me humilho diante do Senhor Eu me rendo diante da Sua palavra Eu me curvo diante dela agora Eu me submeto ao Senhor Eu peço, toma minha vida Senhor Eu quero um novo tempo Uma nova vida Eu me curvo agora diante do Senhor Eu não quero mais a vida que eu tenho levado Chega, eu saio dessa reunião diferente Eu não quero mais a imprudência Essa insensatez Eu não quero mais Senhor Esse orgulho Essa arrogância Esse mau comportamento Esse falar perverso Não Deus Eu não quero mais a vida que eu tenho levado Eu não vou mais passar por cima da palavra Eu não vou viver da maneira que eu tenho Vivido mais Porque eu sei que isso é um roubo A minha vida tem sido roubada Chega Senhor Oro ao Senhor meu Pai Para uma mudança absoluta Que nem eu consiga Permanecer da mesma forma Mas que todos sejam impactados E transformados E transformados pela sua palavra Endireitados por ela Conduzidos Que o temor do Senhor Tome conta de cada um Eu oro Para que cada um receba temor na mente Nos olhos Nos ouvidos Na boca No coração Receba temor Receba temor Seja dominado pelo temor Do Senhor Completamente dominado Pelo temor Dominada Pelo temor Do Senhor Ouça a voz Da sabedoria Decida agora Eu vou fazer as escolhas certas E as escolhas certas São todas aquelas Que estão alinhadas Com a sua palavra Aquilo que a sua palavra Está me dirigindo Vamos Eu quero que você diga Ao Espírito Santo Uma coisa A partir de hoje Eu não vou mais pegar Apenas o que me agrada Aquilo que vem de encontro Ao que eu quero Eu vou receber a palavra Como ela está sendo entregue E eu não vou fingir Que não é comigo Eu não vou passar por cima Daquilo que eu sei Que é pra mim Eu não vou mais me enganar A partir de hoje Eu recebo a palavra Como ela está sendo pregada E eu Vou pedir ao Senhor Diga isso a Deus Só me ajuda Me ajuda Me ajuda a te obedecer Me ajuda a praticar Me ajuda a me submeter Me ajuda a me curvar Me ajuda a ceder Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu quero que você diga Sem parar Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Senhor Me ajuda a obedecer Me ajuda a ser sensato Ser prudente Ser sábio Me ajuda Senhor Me ajuda a te ouvir Me ajuda a me submeter Me ajuda a tomar o caminho certo Me ajuda meu Deus Me ajuda, eu quero me humilhar Eu quero me submeter É isso, não importa o que está me pedindo Apenas me ajuda Me ajuda a obedecer Vamos, eu quero que você diga isso a Deus Chega, não importa mais Se é difícil, se eu quero ou não quero Apenas eu peço Me ajuda a fazer o que quer que eu faça Me ajuda É isso que eu te peço Me ajuda a te obedecer Em nome de Jesus Obrigada por esta reunião, meu Pai Obrigada por este trabalho, por esta mensagem Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós Muito obrigada Eu consagro todos ao Senhor Agradeço pela direção e peço Ajuda cada um de nós Fazer o que o Senhor tem nos pedido Nos ajuda a te obedecer radicalmente Nós te amamos Te agradecemos por tudo Que todos tenham se vestido desta mensagem E saiam daqui completamente diferentes Obrigada Deus, amém Amém, amém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri